Pede licença pra entrar e passar aí que é o Queiroz tá na casa É que pra mandar pontaria, tem maldade, não dá Se ela quer droga tem uma condição, vai ter que me soltar o bucetão Três da madruga me liga carente, eu bem contente que foi coração Ela se amarra no menino chave, bolso forrado cheio de tatuagem Se me vendo bailão de copo na mão, tô rando no balão Ela fala que é charme, seu lazer é um dia na leste Pra dar uns tragos e não fica careta Depois se joga dois dias pra oeste, se desestressa e libera a buceta Seu lazer é um dia na leste, pra dar uns tragos e não fica careta Depois se joga dois dias pra oeste, se desestressa e libera a buceta Pra dar uns tragos e não fica careta Se desestressa e libera a buceta Se desestressa e libera a buceta E joga a buceta Se ela quer droga tem uma condição Vai ter que me soltar o bucetão Três da madruga me liga carente E eu bem contente que foi coração Ela se amarra no menino chave Bolsa forrado, cheiro de tatuagem Se me vê no bailão de copo na mão Torrando balão ela fala que é charme Se lazer é um dia na leste Pra dar uns traga e não fica careta Depois se joga dois dias pra oeste Se desestressa e libera a buceta 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 Tem maldade, não dá